Na Band FM, quem ama não esquece. Quantas coisas deixamos de fazer preocupados com a opinião dos outros? Quantas oportunidades perdemos só porque a gente tem medo do que vão achar ou vão falar da gente? A minha história começa num momento muito triste e delicado também da minha vida. Eu lembro, sim, nos mínimos detalhes daquele dia. Aquele dia que virou tudo de cabeça pra baixo e que transformou tudo o que viria depois também. Eu era casada, muito bem casada. Tava feliz, tava vivendo a melhor fase da minha vida. A minha primeira gravidez. Eu e meu marido nos dávamos muito bem e eu sabia que ele era o homem da minha vida. Mas quando eu tava de oito meses, já prestes a dar à luz, foi o que o tal dia aconteceu. Meu esposo foi me buscar no trabalho como ele sempre fazia. Mas naquele dia... Naquele dia as coisas não saíram como deveriam sair. Eu e o Rafael sofremos um acidente de carro. Mas não foi qualquer acidente. Foi um acidente muito, muito grave. Tava chovendo. Ele se distraiu. Ele não viu uma pessoa que tava atravessando e... E pra não atropelar a pessoa, ele virou o carro com tudo. A gente rodou e acabou batendo no muro. Eu fiquei meio zonza. Perdi os sentidos. E aí eu acordei pouco tempo depois. E quando eu acordei... Tinha um homem na minha frente. Você consegue dizer o seu nome? Qual é o seu nome? É... O quê? O quê que é? Rafael? Moça, seu nome? Cadê meu marido? Eu quero o meu marido. Fala qual é o seu nome. O seu nome. Estela. Cadê o Rafael? Calma, calma. Cadê o meu marido? Ele... Olha aqui. Cadê o meu bebê também? Eu vou te ajudar. Mas não dorme. Fica falando comigo. Conversa comigo. Eu preciso tirar você daí. Esse carro... Ele pode pegar fogo. Eu tenho que tirar você daí. Ainda estava chovendo muito. E a minha cabeça doía, sabe? Doía demais. E apesar daquele rapaz estar ali... Me falando pra não dormir... Era só isso que eu queria. Eu coloquei a mão na minha barriga como... Como pra ter certeza, sabe? Que o meu filho ainda estava ali, mas... Eu não conseguia ver o Rafael. Eu não achava o meu marido. Eu nem estava conseguindo me concentrar. Eu não lembro de nada. Nada. Eu apaguei na mesma hora. Só fui acordar depois. No hospital. E pra minha surpresa... Além da minha mãe... Aquele homem ainda estava lá. Nossa. Foi... Foi muito difícil pra mim. Quando eu acordei nervosa... Perguntando pelo Rafael... Minha mãe teve a difícil missão de me contar que... Que o meu marido não tinha sobrevivido. É. O Rafael morreu na hora. E na verdade era um milagre. Um verdadeiro milagre. Eu e o meu bebê ainda estarmos vivos. Quer dizer... O... O milagre ainda tinha um nome. Flávio. Flávio era aquele homem misterioso... Que estava ali ainda no hospital. Aquele... Aquele mesmo homem que eu tinha visto no local do acidente. O Flávio foi o homem... Que quase foi atropelado. Ele era bombeiro. E se não fosse por ele... Eu... Eu teria morrido também. É. Se ele não tivesse me socorrido na hora da batida... Talvez hoje... Eu também não estivesse viva. Além de ter salvo a minha vida... Ele ainda fez questão de ficar ali até eu acordar. Estela, eu preciso que você me perdoe. Me perdoe, Estela. A culpa é minha. É minha. Eu... Atravessei a rua correndo. Não. Imagina. Você não tem culpa de nada. O Rafael não estava prestando atenção. E eu tenho... Eu tenho mais a que te agradecer, né? Olha, desculpa. Desculpa por tudo. Por ter ficado aqui e invadido sua privacidade. Eu estou muito nervoso. Eu sei que você deve estar sem cabeça, mas... Eu não ia conseguir ir embora sem saber que você e o seu bebê estavam bem. É Flávio, né? Flávio, seu nome? É. Olha, eu realmente não estou com cabeça. Eu acabei de perder o meu marido. Eu nem sei se a fecha caiu ainda, mas... Muito obrigada, tá? Obrigada pela preocupação. E olha, fique em paz. Você não teve culpa de nada. Tá tudo certo. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Claro, claro. Eu estou... Eu vou indo. Eu... Me desculpa. Eu só queria que você me desculpasse, por favor. Eu passei dois dias ali no hospital. Dois dias em observação. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que realmente eu tinha perdido o Rafael. Eu tinha perdido o meu marido. E ia ser pra sempre. Quando eu me dei conta de que ele nunca mais ia voltar pra minha vida, eu não conseguia mais parar de chorar. Não era justo. Não era. A gente estava tão bem. A gente estava tão feliz. Prestes a ter o nosso filho, que era um filho tão desejado, tão amado. Não fazia sentido nenhum aquilo. Não podia ser verdade. Por quê? Por outro lado, eu... Eu tinha que estar grata pela minha vida, né? Eu estava viva. Eu tinha o meu bebê também. As pessoas não paravam de falar que eu era um milagre. E toda vez que falavam isso, eu logo pensava no Flávio. Pra minha surpresa, no terceiro dia após o acidente, o Flávio voltou a aparecer lá no hospital. Na verdade, eu só soube depois. Eu fiquei sabendo que ele tinha ido, na verdade, todos os dias pra perguntar de mim. Eu achei aquilo bonito. Mas eu fiquei com um aperto no coração, porque ele... Ele devia estar indo lá, de tanto peso que ele estava na consciência dele, né? Mas isso era uma bobagem. Não era culpa dele. Não era. Eu lembro bem que meu marido, no dia do acidente, estava mexendo no celular enquanto dirigi. Foi descuido dele. Eu sabia. Eu vi. Eu fiquei com dó daquele homem que estava tão perturbado, se sentindo tão culpado. Ele só podia estar perturbado pra ficar indo lá me visitar toda hora, pra ficar querendo saber como é que a gente estava. Enfim, quando ele soube que eu teria alta, ele até pediu pra falar comigo. E naquela conversa, pela primeira vez, eu consegui olhar bem pra ele, no fundo dos olhos dele. Nossa, meu Deus, eu me senti tão envergonhada. Talvez seja impossível pra quem estiver ouvindo a minha história agora entender. Nem pra mim, nem pra mim mesmo foi fácil compreender isso, mas... Ali, naquele dia, com ele ali, alguma coisa aconteceu. Eu senti o meu corpo todo tremer quando o Flávio pegou na minha mão pela primeira vez. E foi como uma corrente de eletricidade passando por mim. De repente, foi como se todo o resto do mundo ficasse em silêncio. E só aquele olhar, aquele sorriso dele fizeram sentido. Eu achei que eu estava enlouquecendo. Eu só podia estar enlouquecendo. Doida, né? Misturando algum tipo de sentimento de gratidão por ele ter me socorrido naquela hora com qualquer outra coisa. Eu não sei. Não sei. Só sei que tudo ficou confuso demais pra mim. Confuso na minha cabeça. E só de olhar pra ele, eu senti. Eu vi. E ele estava sentindo a mesma coisa. A mesma coisa. Tanto que ele não conseguiu sustentar o olhar. Ele desviou, ficou tímido. E eu também. Meu Deus, o que era tudo aquilo? O que é que estava acontecendo entre a gente? Nós dois ficamos com medo daquela energia estranha que estava rondando a gente. Essa energia que estava no ar. Mais uma vez, ele me pediu desculpas. Pediu desculpas de novo. Perguntou se eu e meu bebê estávamos bem. E ainda perguntou se poderia ficar com o meu telefone. Pra ter notícias minhas. Eu, por um momento, hesitei. Mas eu acabei passando o número pra ele. Passei. E quando dei por mim. No dia seguinte. Eu estava lá esperando ansiosa uma mensagem ou, sei lá, uma ligação dele. E ele mandou. No dia seguinte mesmo. Mais uma vez perguntando de mim. Nós começamos a conversar e, quando eu percebi, o dia estava amanhecendo já. O Flávio se mostrava preocupado comigo, com o meu estado de saúde, mas também sobre como eu estava encarando o meu luto. Por que eu tinha acabado de perder o meu marido. Eu estava mal. Eu realmente estava muito mal. Mas eram muitos sentimentos envolvidos naquela hora. E por mais que eu quisesse mentir, até pra mim mesma. Eu não conseguia. A verdade é que o Flávio tinha alguma coisa que me prendia, sabe? Eu não queria sentir aquilo. Era uma vergonha. Era um erro. Era muito errado. Eu tinha acabado de perder o meu marido. Mas, por mais que eu tentasse fugir, eu não conseguia. Deus do céu, como eu me culpei. Eu me sentia a pior pessoa desse mundo. Mas, falar com o Flávio era a única coisa que me fazia bem. E eu não conseguia evitar isso. E nós falamos por uns três dias sem parar. Do bom dia ao boa noite. Eu fui falando da minha vida. Ele foi falando da vida dele. E quanto mais a gente conversava, mais eu queria. Quanto mais eu tentava fugir, mais presa eu me sentia. Até que ele pediu pra me visitar. E nessa hora, nessa hora o meu coração gelou, as minhas mãos suaram. Eu me tremia inteira. E aí só consegui dar a única resposta possível nesse momento. Eu disse, tá bom. Pode vir. Eu fiquei com muito medo de você não querer me ver, sabia? É, alguma coisa dentro de mim diz que isso é muito errado. Tá tudo muito errado. Mas alguma coisa também não diz que isso é o certo? Que a gente não tá fazendo... A gente não tá fazendo mal a ninguém. E é por isso que eu deixei você vir. Se você... Tá me fazendo tão bem nos últimos dias... Como é que isso pode ser errado, né? Qual é o pecado? Nenhum, Estela. Nenhum. Ninguém. Ninguém aqui tá fazendo nada de errado. Não mesmo. Confia. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Nunca. Eu sempre fui muito prática, muito simples. Pra mim era tudo muito, sabe? Tudo certinho. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Com o Rafael, meu marido, também sempre foi assim. Não teve essa história de amor à primeira vista, de energia. Eu conheci ele, a gente se aproximou, nos apaixonamos, namoramos. Fizemos o planejamento de um casamento, de um filho. Simples assim. Normal. Mas com o Flávio, alguma coisa no meu corpo não respondia ao meu comando. Eu queria ir pra longe dele. Mas uma força me levava pra perto dele. Eu queria fugir. Eu queria sair correndo, mas os meus pés não obedeciam. Só de me olhar, ele me prendia. Era como se fosse um ímã, sabe? Eu juro, juro. Eu nunca tinha sentido uma coisa assim. Então, eu tomei uma decisão. Eu desisti de lutar contra as forças da natureza. E assim que ele me beijou, eu retribuí. Não pensa que foi fácil, porque não foi. Por favor, não foi fácil. No meio do beijo, eu comecei a chorar, comecei a me odiar, me senti envergonhada. E eu pedi pra ele ir embora. Eu pedi pra ele sair da minha frente. Durante alguns dias, ele me ligava e eu não atendia. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas eu não consegui. Eu sou humana. E aí eu cansei. Cansei de me preocupar se tava certo ou se tava errado. Se iam me apedrejar, se iam me criticar por isso. Eu cansei de deixar de viver uma coisa que eu sabia que era alguma coisa muito especial por medo do julgamento dos outros e de mim mesma. Porque eu também me julgava. Eu sei. Eu sei o que vão falar. Eu ouvi muito isso. Que eu não amava o meu marido de verdade. Que não me dei ao respeito. E tantas outras coisas feias que eu já ouvi. Quer saber? Ouvi isso até da minha família. E do eu, viu? Mas Foi-se o tempo, né? Que eu liguei pra isso. Acabou. Eu abri meu coração pro Flávio. Eu deixei o Flávio entrar na minha vida. Eu vi que ele era um homem bom. Um homem que não tinha aparecido na minha vida a troco de nada. Ele me salvou duas vezes. No dia que aconteceu o acidente. E depois também. Quem criticou tanto quando a gente se assumiu. Precisou engolir as palavras. O Flávio não foi um caso, não. O Flávio me assumiu grávida de oito meses. E se casou comigo. É... Eu fiquei com ele dias depois de ter perdido meu marido. Se eu acho isso normal. Se eu acho isso normal, não. Não, eu não acho normal. Mas eu também não penso mais nisso. Hoje, eu sei que pode não ser normal. Mas errado também não é. Ele nunca quis o lugar do Rafael. Inclusive, meu filho não foi registrado pelo Flávio. E cresceu sabendo quem era o pai dele e de toda a minha história. 14 anos. 14 anos. Exatamente. 14 anos que eu me casei com o meu herói. Um homem que apareceu no dia mais difícil e triste da minha vida. E mudou tudo. Eu sou muito bem casada. Sou feliz. E tenho um filho com ele também. Apesar de saber que podem me criticar muito. Eu não estou preocupada com isso. Vivendo tudo isso, eu aprendi que a gente não pode ouvir os outros. Se a gente quer realmente ser feliz. Apesar de saber que a gente não pode ouvir os outros.